e fala seu chico foi do bom essa é a minha primeira participação né e vindo mas eu sempre acompanho lá suas lives e eu vou tentar em um minuto fazer três perguntas né para não ser um zé palestrinha é uma das dicas que eu aprendi sua né fala em zé palestrinha explica para mim o termo mochila de criança eu sei que quer dizer coisa ruim mas por quê porque mochila de criança tá bom outra coisa criança eu nunca vi você falar sobre a moto fim 200 ó mochila de criança é o é o coisa ruim que fica lá montado nas suas costas tem um tipo de de entidade demoníaca que ficaram montado nas suas costas entendeu tem mesmo aí fica montado suas costas ser pesado né sempre sabe é marimbundo lá então é mochila de criança sempre tá nas suas costas entendeu é o demônio é o demônio que fica nas montado nas suas costas mochila de criança eu nunca vi você falar sobre a moto fim 250 que aquela custam chinesa né que ficou no brasil aí uns anos depois saiu fora você nem que bosta é essa mas muita gente tem ela ainda eu mesmo tive uma por 10 anos não conheço é e outra coisa é você outro dia falou que motos de 5 mil reais para baixo é tudo lixo mas não é bem assim né tio Chico né não que eu tô me doendo aqui que eu vou dar um chorão né e fanboy da intruder por exemplo é a que eu tenho no momento né já tive shadow tudo mas eu fiquei com a intruder mas tem muita intruder boa aí tio Chico por 5 mil viu eu mesmo vendi uma por 4 mil e tava tava ótima né tudo andei aí 160 mil quilômetros com ela sem problema tá bom e comprei outra por 7 mil uma 2016 mas não é 5 é eu sou contente eu acho que não não pode generalizar né posso mas tem bastante coisa boa aí por 5 mil reais é claro tem que procurar e e ver direito como é que tá a moto né tá bom tio Chico um abraço aí hein beijo eu nem sei se eu falei três perguntas mas é só tá bom um abraço amigo doug um beijo deixa eu te falar em relação à segunda pergunta não sei nem que moto é essa não sei nem para onde é que vai sobre a terceira pergunta vamos lá é porque as pessoas elas não são empáticas comigo pensa assim ah o cara tá generalizando eu conversei com um cara que é um dos melhores mecânicos de intruder o cara tem tinha um ranço comigo mas depois que a gente conversou meu amigo Davi Alves ele fez uma ponte com os melhores mecânicos daqui do do Brasil de intruder acho que o Maverick e ele tinha um ranço comigo porque ele acha que eu não indicava as motos porque não sei o que tal e o cara tinha aí o Davi não o cara é legal você vai conversar com o cara geralmente você a galera que tem moto velha fica com o coração partido eu não tô nem aí minha função não é ser amigo de vocês nem amigo de ninguém não leva o coração doug mas quando eu tenho meu trabalho com responsabilidade e não querendo fazer amigos ou agradar o povo já era esse tipo de de ah esse cara arrogante é porque eu sou enfático no que eu digo porque você as pessoas não tem empatia por mim vamos lá eu tô falando para um monte de gente eu tô falando para o cara que não tem dinheiro eu tô falando para o cara que tá lascado eu tô falando para o cara que não sabe porra nenhuma do que é uma moto não sabe nada ele só tem cinco mil reais na mão e ele não tem dinheiro ele não sabe nada aí você que tem a moto você acha que você tem a moto para mim tá tudo certo só que você comprou uma de sete mil que você não comprou de cinco doug por que você não comprou de cinco você sabe que cinco mil só tem porcaria você vendeu de quatro mil cinco mil beleza problema teu mas você comprou de sete então o que falta em quem tá ouvindo é se colocar no meu lugar eu tô falando para milhares de pessoas milhares velho um monte de gente que tá falando vai assistir vídeo daqui a dois três cinco anos tem vídeo meu de seis anos que as pessoas estão assistindo se eu não tiver o pensamento de pensar no que o outro vai fazer vai botar cinco mil reais numa moto velha acabada que foi dos correios ou não que o cara não cuidou que porra nenhuma eu não vou tá tendo a responsabilidade com essas pessoas aí tá a diferença e eu tô falando com todo carinho do meu lado do meu lugar para o seu você não tem a mesma responsabilidade que eu dou então tô falando para te ofender não eu tô falando para ver se você pelo menos tem empatia eu tenho a responsabilidade porque eu tô falando eu sou comunicador velho tô falando para um monte de gente gente que não sabe nem o que que é moto aí se eu digo para o cara não bicho cinco mil reais você pega uma intruder dos 150 125 maravilhosa mentira ele vai pegar uma intruder toda ferrada ele vai pegar cinco mil reais que ele trabalhou muito para juntar para pegar uma porcaria e é porcaria mesmo que ele vai ter que gastar mais dois para deixar moto funcional então qual é o meu pensamento não vou fazer isso eu prefiro ter um grupo de pessoas donos dessa moto que fiquem chateadinhos comigo que eu não ligo do que simplesmente pegar uma pessoa que eu nem sei mas que eu vou tá falando é tipo joguei minha palavra ao ar ao vento mas alguém vai pegar essa palavra e vai pensar assim pô eu não vou fazer isso não porque o cara ele tá dizendo que a moto é velha que a moto foi rodada que eu não sei o que que quem foi que fez manutenção moto já foi rodada pelos correios só tem bagaço moto com mais de 15 anos de uso então essa é a diferença da minha posição com a minha responsabilidade e para você que tá assistindo que não tem responsabilidade nenhuma e eu não tô ofendendo mas não tem responsabilidade nenhuma com o público que você tá aí simplesmente proprietário e não liga tipo se alguém se ferrar e gastar cinco mil reais você vai dizer não mas a minha beleza a sua beleza mas o outro cara que vai gastar cinco mil reais que juntou por anos ou um ano ou juntou com muito sacrifício então esse é meu pensamento é um pensamento empático do cara que é ferrado que tem cinco mil reais na mão e vai gastar na porcaria que é lixo mesmo se não fosse esse lixo você comprava uma outra de cinco mil você comprou de sete então eu tô falando com conhecimento de causa e com a total empatia por quem está do outro lado por isso que eu digo para as pessoas não compre motor de plástico ronda você vai se lascar não compre moto velha você vai se lascar não compre moto quatro cilindros usada você vai se lascar não compre moto sem levar para o mecânico você vai se lascar não faça finança não faça consórcio você vai se lascar não faça financiamento sem ter dinheiro você vai se lascar então eu falo várias coisas não compre moto depois de cinco anos sem levar para o mecânico não compre moto usada sem levar para o mecânico compre moto até cinco anos de uso aí as pessoas acham que eu não recomendo mais moto nenhuma depois de cinco anos não zé não tô falando de você do zé genérico não zé até cinco anos a moto em tese tá boa as peças não estão colapsando depois de cinco anos a obsolescência programada das peças elas começam a se degradar eu falo isso com muito conservadorismo e que infelizmente quando eu tomo um posicionamento desse de responsabilidade eu vou contra uma penca de gente que tem a moto grupos e adoradores de moto pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com o público porque não são comunicadoras e é o preço que eu sei que eu pago porque eu sou comunicador pô eu sou publicitário eu sei que eu sei onde eu tô eu tô aqui seis anos pô se isso machucasse meu coração eu já teria já estaria encostado na parede em posição fetal e balançando tomando ansiolítico e tá tudo de boa eu não ligo para para donos de intruder que eu digo que a moto é um lixo moto velha donos de moto custom velha donos de moto quatro cilindros velha donos de mt03 eu tô cagando para essa turma a minha responsabilidade é para quem vai comprar uma moto para quem tá me assistindo entendeu essa resposta do que não tô chateado com sua pergunta de forma alguma nem fui agressivo é meu jeito de falar mas eu tô respondendo em respeito a você e quem sabe as pessoas vão alcançar o que eu tô falando porque quando eu falo isso eu não espero nada das pessoas aliás eu não espero nada de ninguém a minha vida eu sempre tomo como base a minha vida toda a minha história de vida eu não espero nada de ninguém 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 eu sigo a minha vida sem esperar retorno eu faço sem retorno por quê porque eu tô falando aqui para as pessoas se eu ficasse me preocupando com o que o povo ia achar se eu sou bonito se eu sou isso eu sou aquilo se eu sou legal eu tô tô cagando então para quem tá me ouvindo não compre intruda 125 velha de 5 mil você vai comprar lixo só comprar porcaria e o amiguinho aí ele se contradiz a partir do nome que comprou onde sete então o que eu falei é verdade entendeu um beijo do que é o 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